Atua desde 1947 com jovens adolescentes de escola pública, sempre preparando-os para o mercado de trabalho. Então, desde essa época até agora, o CEPRO foi se adequando e se adaptando às demandas da comunidade. Então, no começo, eram cursos profissionalizantes na ordem de cursos cabeleireiros, eletricistas, era o que se fazia na época. Com o tempo, a gente foi, a comunidade foi se transformando, a gente fica numa região em Cotia, que era basicamente rural e com o tempo foi se industrializando, até que em 2007 a gente se adaptou à lei do aprendiz, a gente se tornou a entidade certificadora da lei do aprendiz. O que é essa lei? É uma política pública, uma ação afirmativa de fortalecimento da empregabilidade de jovens. Então, com essa lei, é possível que as empresas contratem o jovem como aprendiz, tendo uma instituição certificadora para fazer toda a preparação teórica. Então, o que é a lei do aprendiz? A lei do aprendiz, a lei 10.097, ela foi reeditada nos anos 2000, ela fez 20 anos em dezembro, e ela envolve três agentes, envolve a empresa, envolve uma instituição certificadora e o jovem. É uma lei que obriga as empresas médias e de grande porte a contratar uma cota de jovens e oferecer a eles programas de aprendizagem. Então, o jovem entra contratado para a empresa para trabalhar e, juntamente com a atividade prática que ele faz na empresa, ele faz uma atividade teórica na instituição certificadora. No caso, nós somos certificadores. Para ser certificador da lei do aprendiz, você tem que estar cadastrado no Ministério da Economia, tem que seguir uma série de regras, e aí você ministra cursos profissionais antes, onde caminha junto a teoria dada na instituição e a prática dada na empresa. São jovens de 14 a 24 anos, o que a lei determina, desde 2000, a partir de 2005, começou com, abriu a idade até os 24 anos, para fortalecer a empregabilidade. O que acontece? Num grande desemprego, o jovem sempre é penalizado. As empresas querem contratar seus recursos humanos, há uma grande demanda, oferta, de pessoas qualificadas, então o jovem nunca tem vez. quem contrataria um jovem sem experiência, sem preparo, tendo uma grande demanda de pessoas qualificadas. Então, essa lei fortalece a empregabilidade do jovem. Tem sido, assim, uma experiência muito bacana, junto às nossas empresas parceiras. quando a empresa entende a importância dela contratar jovens, preparar, qualificar esses jovens, eles vêm sem experiência. Então, ela está, é um investimento para a empresa, como recurso humano. Tanto que muitos jovens fazem os seus programas de aprendizagem, eles têm uma duração de 11 a 15, 20 meses, e muitas vezes elas efetivam, porque ele investiu na qualificação desse jovem. E, por outro lado, o jovem, o jovem que é vulnerável, é de escola pública, com todas as questões, as dificuldades do ensino público, não tem preparo. com o programa de aprendizagem, ele começa a se profissionalizar, e, de certa forma, fortalece que o jovem não abandone a escola. Então, é uma política pública que fortalece, que evita o trabalho infantil, ela então cuida dos jovens e permite que eles estejam num local real de trabalho, numa empresa, mas, ao mesmo tempo, a instituição certificadora, ela protege o jovem, garante que esse programa seja realmente de aprendizagem.